Salve família, beleza? Então com a ajuda da Laís aí, amiga minha, vou deixar o canalzinho dela na descrição do vídeo Pra vocês seguirem lá, quem quiser seguir acompanhar ela, faz um conteúdo também, joga quando ela pode, Playstation Segue lá, dá uma moralzinha, a guria é gente boa pra caramba Me ajudou com essa parte aqui, certo? Vamos desbravar o Umbra Altos Inferior, que é essa área verde aqui, que eu marquei no mapa pra vocês Essa parte aqui, pra você depois descer aqui e explorar lá pra baixo O vídeo é focado só até chegar aqui, por quê? Porque nessa área aqui, é um cemitério daquela árvore pegando fogo lá E por que disso que eu tô falando isso? Porque pra derrotar as de perna blindada, você precisa desse pote chamado fornalha de pesado E esse pote precisa de uma face de fornalha por pote E se caso você for derrotar as que tem no mapa e fazer falta, essa face de fornalha, você tá lascado Então aqui no cemitério, aqui onde a gente vai explorar aqui, que eu chamo de Umbra Altos Inferior É onde você vai encontrar essa face de fornalha pra gente poder fazer pote a Lavonté, certo? Então, lembrando o mapa de como chegar aqui no Umbra Altos Partindo daqui do início da DLC, você vai passar aqui pela 116, vai passar a ponte Você pode ir por dentro do castelo, matar a regala e sair aqui onde eu estou Ou você pode evitar confusão, vir aqui pela direita, descer aqui o morro Vim até aqui no canto, pegar o super pulo, desviar a fortaleza Ir pela estrada de morto aqui E chegar aqui também no Umbra Altos Certo? Partindo do Umbra Altos Pé com o cavalo E vai! Seu manga larga, marchador, e vai! Lembrando sempre de deixar o like Se deixar o deslike também, por favor, deixa o comentário do porquê do deslike Porque na nossa vida, a gente aprende com o deslike E aqui no YouTube, em qualquer outro lugar, a gente aprende com o deslike também Mas por favor, deixa o comentário Se for dar like também, o tempo que você perna dando like Mete um salve lá no comentário Quanto mais comentário o vídeo tiver Mais alcance os meus vídeos vão ter Entendeu? Mais gente vai assistir Mais eu consigo trazer pra vocês aqueles brindes Que eu trago pra vocês quando a gente bate a meta do canal Tá ligado, né? Então seguindo pro castelo aqui Que eu esqueci de comunicar lá atrás Não comunica agora Não esquece de pegar esse item aqui, ó Brasa de Mesmer que tem por tudo aqui, ó Que essa brasa de Mesmer a gente vai usar pra fazer o pote Pra poder matar os bichos de perna blindada Aqui aquele castelo, enquanto chega a primeira vez Ele fala que você rompeu a... Você rompeu a... Se rompeu a runa Quebrou a runa em algum lugar do mapa Esse castelo aqui, ó Tá Já vou falar pra vocês aqui, ó De cara vocês vão enfrentar um boss Que é um rinoceronte gigante, tá? Esse rinoceronte gigante Ele não é difícil Porém ele tem algumas coisinhas chatas, tá? Primeira fase dele Quer dizer, ele tem uma barra de vida só Mas ele tem duas fases, tá? A primeira fase dele Ele vai vir correndo na tua direção com a boca aberta Se você for bom em desviar no tempo certo Pra esquerda ou pra direita Nada vai acontecer Mas eu tentei, morri várias vezes 80% das vezes ele me mordeu Me engoliu Me tirou metade da vida Outros golpes que ele tem É quando ele dá... Ele levemente levanta a cabeça Pra te dar uma cabeçada Ele vai te dar uma, duas cabeçadas Quando ele levantar a cabeça demais Ele vai te dar uma cabeçada forte E tem horas também que ele pula Com o corpo inteiro e de leve Assim, quando ele cai no chão O impacto que ele dá no chão Ele também te dá dano, tá? 40% da vida dele tirada Ele vai virar um porco espinho dourado Que vai jogar em uma... Como se fosse uma chuva de flechas em vocês Vocês desviam mais os ataques dele Que é a cabeçada da direita pra esquerda Duas cabeçadas, que nem eu falei Uma cabeçada carregada E assim vai embora, tá? Ele não é um boss difícil Tenta se manter, ficar sempre nas costas dele, tá? Derrotando ele, essa fogueira aqui vai aparecer Aquilo ali vai tá fechado E a gente vai Seguir o sentido do caminho Pra liberar o atalho lá pro Umbra Autos inferior Certo? Então aqui você vai correndo Correndo, correndo Cuidado aqui, ó Logo aqui tem um cara na direita Rola pra não tomar essa pancada dele E só vai Recupera a estamina aqui Que vai ter uma cara de arco e flecha Lá no altar, ó Tá atirando, ó Não é difícil de desviar, né? Mas quando ele quer incomodar Ele incomoda No vídeo que eu fui gravar Que vem pela direita No vídeo que eu fui gravar aqui a primeira vez Ele me espancou ali Não sei como Aqui vai ter esses bichinhos Desde o Elder Ring, lembra? Aí, ó Esses pedacinhos de carne humana aí E aqui, logo na esquerda ali Onde que tem aquela bolinha de energia Vai ter uma escada Então aqui seja ligeiro Pra tu não ter que se incomodar Com esses pedaços de bosta Aí de passarinho Aí, ó Tá? Aqui você vai descer Vem para aqui Direção na cachoeira Com cuidado Pra não se matar Entra aqui Aqui tem que pegar a escada Não tem por onde escapar Cuidado que eles te seguem Às vezes, tá? Aqui tu vai descer Descendo Ok A gente vai seguir por aqui Essa Vai ter essa pintura aí Aqui vai ter uma parede invisível Ok? E aí você Pimba pra liberar ela Visto a parede invisível sendo quebrada A gente segue aqui o caminho E vamos chegar no caixão No caixão E aí você vai se deitar no caixão Que nem o Drácula Quer ver a cutscene? No teu save, amigão Aqui eu vou pular Não vai ver os fiscais de vídeo aí E aqui a gente chega no Umbra Altos Tá? Você consegue lá de cima ver isso aqui Tu acha que tem algum jeito de chegar aqui E eu só achei desse jeito Aqui é o Umbra Altos Inferior Aqui já vai ter uma daquelas faces de fornalha Tem várias, tá? E tem uma daquelas árvores aí na frente Ó Aqui a outra face de fornalha Aqui tu vai lavar a baia com faces de fornalha Beleza? E daqui então Você segue pra partir na parte inferior Do Umbra Altos Pra conhecer A parte inferior Mais inferior ainda Que a costa célula Do jogo, né? Que eu chamei a costa célula De área inferior do jogo, né? Submundo no caso Aqui também é outro Seria outra parte submundo do jogo Então o vídeo é esse Certo? Olha ali onde é que tem um defunto já, ó Espero que vocês tenham gostado Lembrando que foi a dica da Laís Deixa seu like Deixa o like, cara Deixa o comentário O comentário faz com que o bot do YouTube entenda Que esse vídeo é relevante pra mais pessoas Beleza? Assim eu vou crescendo Certo? Vou crescendo E você sabe Conforme eu cresço e bato as metas Eu trago presentinhos pra vocês no final das lives Ou numa live surpresa Beleza? Falou A gente se vê por aí no próximo vídeo Fui